Que coisa louca, né, Kátia, se pensar que Ademar Ferreira da Silva, negro, foi o que foi no Salto Triplo, talvez o primeiro atleta brasileiro que o mundo parou pra ver. Hoje tivemos o Rei Pelé, temos o Rei Pelé, teremos sempre o Rei Pelé. E agora temos a Rebeca, o que os três têm em comum, não é o gênero, é a cor. Isso fala muito da gente, né, Kátia? Fala, e eu queria ainda lembrar da Bia, do judô também, Juca. Sim, da Bia, claro, evidente, ó, ó, claro. Maravilhoso, não é? Uma lucidez, não é? Não quero esquecer nunca a Rafaela Silva, não é? É, Rafaela Silva que conta que depois de chegar de Tóquio, Tóquio não, foi Tóquio? Não, foi Rio. Que ela já tinha medalha de ouro no peito e ela é parada numa blitz no Rio de Janeiro, e ela teve que se identificar, porque senão era só uma preta sentada no banco de trás. Isso. É, os atletas eles podem fazer muito pela sociedade, Juca, porque eles materializam o mito do herói, não é? O herói que é essa figura, não é imortal, mas ele se imortaliza naquilo que ele faz em vida. E os atletas são isso, eles se imortalizam pelo aquilo que eles fizeram em vida. Nós estamos aqui falando do Ademar, mesmo depois de tantos anos. É chama, mas é imortal enquanto dura, e dura para sempre. Amém? Amém. 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 Amém.